Bom dia, bom dia, população itapoquense Estou aqui no mercadinho Na estação com ele Zé pulou, é show papai 10,99 10,49 10,49 10,49 É show, cuida galera Cuida, cuida, cuida Frutazinha de qualidade Eita Olha o feijãozinho aí No preço, quanto? É 8,99 8,99 Olha, está no preço, tem que cantar que está de 10 Feijão Cuida que aqui tem preço, mercadinho Zé Flor Tem preço Ovo branco e ovo vermelho Quem manda é o freguês Aqui, ó É sucesso Verdurinha de qualidade Olha aí, ó Cuida Chama, chama a freguesia Olha aí, ó É show papai Cuida Cuida galerinha, cuida 10,49 Novo frango Há mais de 5 meses Vamos estar matando este preço É show papai Mercadinho Zé Flor Lida de venda Aqui, ó É show papai Tamo junto e misturado Correio Amém Associação